Quero usar hack. Aí tio, tem certeza? Claro, já tô cansado dos outros ganharem de mim e vim zoar da minha cara. Tô com dinheiro aqui, dou real. Aí, na moral, esse dois real aí me comoveu. Aí vai querer qual? Hack que voa, vida infinita ou hack matão? É, então... E aí tio, dá ideia? É, nenhum desses. Tá tirando tio. Não, 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 que isso? É que eu tenho quase certeza que eu acho assim que vocês devem ter alguma coisa aí mais em conta, não? É, não dá pra esconder não tio, vamos ter que liberar aqui. Faz a boa pra ele aí, traz o do bom pra nós. Ô, já é. Deixa comigo. Você vai ver agora. Um, dois, 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 dois. Ele é beleza. Boa. Ele, ó. Achei um aqui. Esse aqui, capa-raba. Esse aqui é do bom, do bom. Esse aí é do brabo. Do brabo esse aí. Mas pera aí. Esse aqui é do bom, do bom. Esse aqui é do bom. Esse aqui, ó. O olhinho fininho. Valente. Você é valente, sim. Capa já era. O olhinho fininho. Mas pera aí. Pera aí, tem um brabo agora. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Esse é do brabo. Esse aqui, ó. Eita. Até quebrou o computador. Esse aqui é do bom. Esse aqui é o capa rápido. Ô, esse aí é. Você usa, a pessoa nem sabe que você tem rápido. E tão rápido que ele é. Pessoa morre. Eita. Da onde eu tomei? É esse aí, esse mesmo. Aqui, ó. Do real. É esse que você vai querer? É esse mesmo. É porque esse aí é do bom. Porque ele é silencioso e rápido. E, em geral, não pode saber que eu vou usar o rack. Então é esse mesmo. E aí que quebrou o meu PC? Aí, parceiro. Você tá bem servido, hein? Esse aqui é do brabo, tio. Faça dois contos aí. É isso aí, tio. É isso. Valeu, valeu. Dois contos. Um meu e um seu. Dá pra comprar duas skins. Eu não vou comprar skin, não. Vou ter que arrumar o computador agora. É isso. Muito bom. Mas agora, você vai aprender algo que com o tempo vai aprimorar? Oxi. O que tem pra aprender? Eu já sei tudo no celular. Sim, mas é sem o celular. Hã? Como assim? Assim. Como que você fez isso? É só você ter posicionamento certo que você terá essa habilidade. Aí, você só tem que aprimorar igual no jogo. Vem, vem. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Como é que é? É assim. Não. Não. Assim. Tá. Tá. Então, beleza. Muito bem. Muito bom. Na moral, eu vou treinar mais. Mas agora eu só tenho que ir pra escola. Eu já tô atrasado. É, eu vou lá. Vou continuar no celular por enquanto. Seja. Valor. Muitas coisas mudarão. Agora eu tô ficando ouro. Oh. Já. Ih. É, 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 é. Bom, galera, calmou aí. É o seguinte. Hoje, nós temos mais um aluno novato. Mais um, né? Mais um noob. Oh. Mais um aluno. Vem, 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 vem. E aí? Oh. Aluno novo. Então. É. É, pode já sentar lá. Vai, senta lá. Novato mesmo. Nossa senhora. Toda vez é um lute. E um boi lá. Mais uma vez. Aprender a jogar contra o CR7. Que continua ruim. Quando não tem gelo, o cara tem CR7. Lugazinho bom. E o Supreme já chegou na sala. E viu o novato no seu lugar. Aí. Você tá no meu lugar, mano. Ih. Xiii. Vai dar porrada, mano. E tu comprou o lugar. Agora é seu. Comprou. Tá, tá tirando, mano? Hã. Não, pô. Você tá no mesmo lugar. É porrada. Vai ter xíio, com certeza. Aluno novo não tem sorte, não, velho. He, 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 he. Va, vaza logo do meu lugar. Oxi. Vai fazer o quê? Chorar pro seu irmãozinho top 1? Ih, já chegou na 30. Calma, 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 calma. É o seguinte. A melhor coisa é disputar no X1. Olha lá. Falei. Vai ser x1. He, 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 he. É. Eu acho justo. Boa, boa, professor. Boa. Então, bora lá agora pro X1. Bora, 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 bora. Todo mundo pro X1. Vamo, vamo. Beleza. Vamo lá. É agora, X1. É, he, he, he. Bora, que é x1. É isso. Bora. Bora lá. E o Supreme já ativou o hack ali mesmo pra poder ganhar a partida. He, he. É x1, uai. He, he. He, he, he. He, he, he. X1. Então, vamos lá. 2, 1. Vai, quero ver. Vai. Como ele ativou o hack, era certeza que iria ganhar. Vai. Olha. Nossa. Uai, o Supreme nem mexe. Onde? Nossa. O Supreme é capudo. Apoia. O cabo foi tão servido. Passou até aqui. Voou e acertou ele. É doido. Nem eu vi esse capa, velho. Oxi. Tá tirando, tio. Como é que tu me deu um capa desse? Supreme levou... Supremo é o dono da carteira. É isso. Quem deu fongado? Gostei dele, parceiro. Tá bom, mano? Nem eu sabia que era capão assim. Caraca. Ele tá bom. Oxi, mano. Eita. Da miséria. Só tirão no capa. Caraca, mano. Como é que você tá bom assim? Não. Isso aqui... Isso aqui é porque eu tava... Ô, mano. Já falo que sim, valeu. E aí, mano? Ô, tu jogou bem lá. Mas foi meio estranho o X1. Ué, você não tá acreditando? Tá achando que eu usei hack? Não. Que isso. Você jogou bem. Oxi. Aonde vai? É... Vou... Vou lá na casa do meu amigo. Calma. É só... Ilusão. Eu nunca usei a vestimenta Nossa, que susto Viu? Esse é o hack verdadeiro Esse sim dá susto E não esse hack que você está usando E quem disse que eu estou usando o hack? Você quer enganar tem Logo eu, eu tenho o véio No nome, não é à toa Eu sou antigo e sei definir quem usa ou não o hack E você, como é que conseguiu esse hack? Hum, que bom que perguntou Vamos continuar da onde eu parei Eu, ao ver o líder da minha linhagem me oferecendo o hack E acabei aceitando Mas não foi algo ruim A sensação foi incrível E naquele momento eu já coloquei a máscara Já fui para a aldeia Mostrar para o meu irmão Mas ele optou por me expulsar da aldeia Irmão Sou eu, o véio Por que você fez isso? Não, mas olha as minhas habilidades Saia da aldeia! E depois disso ele nunca me aceitou na aldeia Falando que sou uma ameaça E sempre me quis parar Ele sempre foi e sempre será uma ameaça? Mas como isso começou? Que bom que perguntou Pois na versão dele ele sempre mente para a sua linhagem Mas vamos lá Ele chegou na aldeia Irmão Com o poder de hack diferente Sou eu, o véio Hã? Como assim? Tira a máscara Senão vai te possuir completamente Você deve estar É com inveja das minhas habilidades Não, tira a máscara Quando fui tirar dele Ele não gostou E ficou completamente possuído pelo hack E depois ele nunca mais voltou para a aldeia E começou a guerra contra o próprio clã Até hoje eu sigo fazendo o equilíbrio do bem e do mal Eu acho que está começando o ciclo Já começou Só falta o seu irmão aceitar o hack Ele já aceitou Como que não me avisou isso? Calma Ele não é uma ameaça grande ainda Ele deve ter comprado aquele hack Já era Depois daí Só piora E o grande mal Está Por vir Mano, na moral Ou merece seu compartilhamento E a hashtag E aí? Qual que é seu lado? Hashtag top 1 Ou hashtag supreme? Qual dos dois irmãos Dessa história aí Que você está torcendo? Deixe aí nos comentários E mano Para quem não viu ainda A parte 15 É essa daqui Que está aparecendo Porque teve muita gente Que não recebeu o vídeo Então deixa o like aqui Compartilha para mais um amigo Aí no WhatsApp E lá também Tamo junto É nóis Valeu e Fui